Boa noite a todos, gostaria de agradecer mais uma vez o prestígio e mais uma live apresentada aqui pelo Cremesp, para nós continuarmos os temas relacionados à Covid, para nós podemos ajudar os nossos colegas, né, que estão nessa frente de batalha. Gostaria muito de agradecer a presença do doutor José Otávio Costa Auler Jr., em nome da nossa presidente, doutora Irene Abramovitch, e de todo o conselho. Agradecemos, professor, pelo prestígio, por você poder, essa noite, estar aqui com a gente e nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas que vêm surgindo, né, com essa nova onda, né, e talvez até uma onda muito mais assustadora do que a primeira agora, a gente está percebendo que cada vez mais estão surgindo problemas em relação aos cuidados dos pacientes, tanto no início, né, na sedação inicial para intubação, quanto na manutenção dessa sedanalgesia depois para os pacientes graves, inclusive com desabastecimento de medicamentos em muitos locais, e estão gerando dúvidas sobre o que a gente pode usar, né, e como, na verdade, também usar essas medicações sedanalgesicas que estão surgindo e estão sendo, muitas vezes, novidade para muitos dos colegas que estão, né, na frente de batalha, né. Então, nós vamos começar a live, então, agora, sobre o bom uso dos analgésicos e bloqueadores neuromusculares e possíveis alternativas diante da escassez. Como eu já agradeci, quem vai apresentar essa live hoje é o professor José Otávio Costa Auler Jr., professor da cadeia, titular, né, da cadeira da anestesiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP, e também coordenador das atividades assistenciais da anestesiologia do Hospital das Clínicas da USP, e vice-diretor-geral da Fundação da Faculdade de Medicina. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu já vou passar a palavra para o senhor, a gente não vai se estender mais, para a gente já iniciar a sua aula. Assim que o senhor quiser, pode começar. Muito obrigado, queria agradecer a Maria Camila, o convite, e também o Eduardo Vitino, né, que foi nosso ex-aluno, e a gentileza de convidar, e eu espero, dentro dessa apresentação, esclarecer e compartilhar com vocês algumas informações, como a Maria Camila disse, nós temos aí algumas dificuldades hoje, até para acertar pelo número gigante, enorme de pacientes que precisam ser sedados dentro das UTIs, hoje em dia. Bom, qual vai ser o roteiro nosso dessa noite? Quais são as indicações principais, né? Uma coisa importante, que é até para minimizar o uso de sedativos, principalmente, ou hipnóticos, é fazer o uso das escalas, que eu vou falar um pouco. Existe um problema crescente, que é a questão do delírio, né? Nos pacientes, e as opções para nós utilizarmos algumas medicações. Quais os agentes farmacológicos, né? Que nós podemos utilizar, as associações entre os mesmos, os relaxantes musculares, como é que nós podemos racionalizar e associar, ou substituir, e aí nós podemos concluir. Bom, quais são as indicações principais, então, de uma sedação, né? Então, vamos começar no geral e depois a gente chega no específico. Pode voltar um pouquinho para trás, por favor. Então, pós-operatório de cirurgias, lembrar que também, apesar do COVID, nós continuamos com pacientes graves, né? Os hospitais de referência continuam recebendo trauma, a essência respiratória, sim, 90% ou mais são os COVIDs, pacientes com AVC que precisam ser entubados para evitar, por exemplo, uma aspiração, proteção de vias aéreas, caso de disfunção cognitiva aguda por diferentes situações e doenças que afetam o sistema musculoesquelético, um pouco mais raras, como, por exemplo, a síndrome de quilabarra, que são pacientes que, muitas vezes, a gente tem que entubar, uma série de condições, ou sedar, né? Então, são as duas condições que são importantes hoje para ver. A primeira questão é a definição, né? O que é necessário na célula de analgesia? Então, a primeira questão que se surge, quando você está no PS ou na UTI, é entubar o paciente, sedar, acurarizar e, na sequência, acoplar o ventilador mecânico. Então, nós vamos falar, ao longo da apresentação, as possibilidades, né? Das drogas ou dos fármacos mais comuns para entubar com segurança esses pacientes, que, às vezes, estão instáveis, né? Controlar a outra parte da serra da analgesia, que é importante, é controlar a dor e a ansiedade. Muitas vezes, a gente está usando hipnótico e um opióide, né? E hoje, na anestesiologia, a gente está usando um outro conceito, que é a analgesia multimodal, o associar aos anestésicos, que nós usamos, outros agentes, que eu vou falar aqui, para reduzir a quantidade de opióides, por exemplo, que são causa de delírio, evitar ou diminuir a quantidade de peso de azepinos, que também são problemáticos, né? E, claro, as escalas são importantes, porque nós conseguimos reduzir as drogas e a tendência sempre é tentar diminuir a sedação e desmamar o paciente. É claro que se o paciente estiver em uma situação muito grave, com PIP alto, não deve fazer nenhum esforço, ele tem que ser curarizado. Aí surge uma outra questão, que é, eventualmente, que os intensivistas falam, o uso do BIS, né? Como a gente usa na anestesia. Será que o BIS é necessário para os pacientes com sedação e UTI? Será que eu estou fazendo uma má prática não usando BIS? E eu vou comentar um pouco sobre isso também. Enfim, saber tratar adequadamente um delírio agudo, porque ele é muito frequente. Bom, nós temos aí uma série de opções, né? Por exemplo, os mais comuns de conhecimento de todos, amidazolam, mas temos outros meios azepínicos, diazepam, tilpental, que ele ficou na prateleira esquecido, porque há muitos anos, mesmo na anestesiologia, a gente parou de usar. O propofol, que é muito comum em anestesia, principalmente na chamada anestesia venosa, antipsicóticos. E depois meus analgésicos, né? A morfina, o alfa-2 agonista, a cetamina, fetanil, metadona, remifetanil, morfina e alguns dos anestésicos inalatórios, que é uma novidade, que é usada no exterior, eu vou mostrar aqui no final, o uso de anestésicos inalatórios também, como uma opção, numa carência ou numa falta, ou também como um uso protineiro. Bom, relaxante muscular. Nós temos aí, hoje, a sucsinuculina, rocurônio, cisatracuro, atracuro e pangurônio. A grande questão se ficou focada no rocurônio. Por quê? Claro, ele produz um relaxamento melhor, mais seguro, mas na falta do rocurônio, nós temos sucsinuculina, cisatracuro, o mesmo atracuro, respeitando os tempos, né? Alguns minutinhos para que o paciente fique relaxado. Por último, o pangurônio, claro, que é uma relaxante de mais, de longação, mas que ele, numa opção de paciente não ser estubado rapidamente, ele pode ser usado perfeitamente. Bom, rapidamente, eu acho que as escalas de sedação, todos conhecem, mas eu acho que vale a pena falar rapidamente, porque as escalas nos ajudam a titular a sedação. Eu vou falar, assim, das mais comuns, que é a escala de Hansen, ou Haas, a escala de Riker, que também é conhecida como Sass. Eu não vou discorrer sobre todos esses números, esses valores que aí tem, porque vocês vão ficar com a aula, mas é importante a gente utilizar uma escala. Uma das mais usadas que vocês conhecem é o Haas, né? Então, o Haas, aí que eu vou dizer do BIS. Pacientes que estão com o Haas menos 4, menos 3, até menos 5, eles estão no BIS, estão numa situação extremamente profunda. Então, trabalha os comparativos usando o BIS e o Haas, mostrar que esses pacientes estão com BIS na faixa de 40, ou seja, abaixo dos valores que a gente usa em anestesiologia. Claro, qual é o receio do médico? O paciente está curarizado e como é que eu vou saber se ele está perfeitamente sedado? Eu não posso fazer um Haas se ele está com bloqueio neuromuscular? E aí eu acabo utilizando, muitas vezes, uma sedação nas doses mais altas. Mas se o paciente não está curarizado, eu devo trabalhar com o Haas mais baixo, menos 2, menos 1, de tal maneira que eu possa, aos poucos, ir removendo da ventilação mecânica. Claro, que aí vai muito da experiência de cada um. Mas o Haas é uma escala interessante que deve ser adotada na UTI, até para a gente racionalizar um pouco o uso dos agentes venosos. Próximo. Então, outra coisa importante que eu vou falar, que é muito frequente hoje em ambiente terapia intensiva, são os delírios, né? Os delírios podem ser hiperagudos ou delírios hipoativos, mas o delírio é uma questão que agrava o tempo de permanência na UTI, ele está relacionado a desfechos negativos e ele é um início, muitas vezes, agudo. Alguns pacientes entram com delírio já na admissão e tem um estudo italiano que mostra que o paciente que já inicia com delírio, ele tem um prognóstico pior, principalmente se é um paciente mais idoso. Lembrando que o vírus, ele tem um tropismo, não só para o pulmão, mas também para o sistema nervoso central. E é outra coisa importante, né? O estado mental vem flutuando, houve uma mudança do Haas, perda de atenção, existem testes simples de memória, né? Que a gente pode praticar e, claro, existem várias situações para tratar o delírio. Eu vou dizer, algumas vezes, algumas são possíveis, outras não são possíveis, mas e utilizar a medicação antipsicótica, porque ele acaba ajudando a sedação, evita uma sedação venosa maior e pode reduzir a quantidade de, por exemplo, de propofol ou até de benzo de azepínio. O benzo de azepínio, nós vamos ver em trabalhos, está fortemente relacionado ao aparecimento de delírio. O delírio, então, rapidamente, é um processo inflamatório agudo e pode levar a uma disfunção cognitiva permanente, né? Existem casos de seps, etc. E em exames pós-mortem, eles mostram que há alterações da micróglia, astróstos, microinfartos. E a incidência em uma meta-análise em 16 mil pacientes críticos pode chegar a 30%. E nos pacientes com ventilação mecânica pode chegar a 70% a 75%, aumentando 2% a cada ano a partir dos 65 anos. Nos pacientes com covid, alguns traios já mostram que pode chegar a 80% nos pacientes que foram entubados e ventilados. Bom, ele pode ser hipoativo, que tem pior hipoagnóstico, hiperativo. E agora, é importante a sua prevenção. A prevenção não farmacológica, muitas vezes, não é possível, né? Qual que é essa prevenção farmacológica? Deixar os pacientes em quartos, isolados. Aquelas UTIs com múltiplos pacientes são piores. Essas são as causas estruturais. E eu vou dizer depois também, uma das outras, é a perda do laço familiar, a perda da conexão, a perda com o mundo exterior. Isso é uma causa, assim, implicada no delírio. E a outra questão são os opioides e os meios de azepílicos. O farmacológico, hoje, cresce o uso da dexmetatomidina. Dexmetatomidina. Por quê? Um alfagonista que ele, alguns trabalhos mostram, fora do COVID, que ele pode prevenir e tratar adequadamente o delírio. Mantendo o paciente tranquilo, enquanto se desmama da ventilação. Ou, reduzindo o grau de delírio, permitindo, assim, uma melhor interação do paciente e uma maior cooperação. Então, é muito importante conhecer algumas outras medicações que não são do uso corrente, do intensivista, para que a gente possa melhorar, então, a nossa terapêutica. Bom, a incidência do Leirinho, então, rapidamente, eu já falei, né? Idade, pacientes hipertensos. E no paciente com COVID, rapidamente está mostrado também que existe um tropismo, né? E há outros aspectos, então, que estão relacionados. Eu peguei esse livro do Handbook de Clinical Neurology. Ele fala muito sobre a questão do ambiente da UTI. O barulho, o tipo de UTI, se é uma UTI muito aberta, muito barulho. A perda do laço familiar, a questão do dia e noite, enfim. Todas essas situações. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o delírio vai acabar levando o seu paciente a ficar mais tempo na UTI. E vai levar a maiores complicações, no momento que a gente está com falta de leis para atender toda a população. Bom, eu queria mostrar só esse trabalho, que é um trabalho recente, publicado no Lancet, agora é 2021, onde eles analisaram o número de 4.530 pacientes com COVID e 69 UTIs. E aí eles acabaram separando 2.088 pacientes. Então, eles perceberam e fizeram aqui uma meta-análise das causas principais. Aí na setinha vermelha, vocês vão ver. O uso de sedativo com o bens de azepínicos, foi uma causa dos mais importantes, né? O uso de opioides. E também a perda do laço familiar, a perda da conexão com o mundo externo. É claro que todas as UTIs hoje estão usando, claro, por questão sanitária e de segurança, a informação somente online. As visitas não são proibidas, etc. Mas isso realmente causa um problema importante nos pacientes que estão internados. Próximo, vamos lá. Bom, dos antipsicóticos, aqui a doutora Tamiris, que é uma farmacêutica lá do Incor, ela fez uma lista, e é importante vocês olharem aqui o tempo, né? O tempo de duração de cada medicação e o risco de sintomas extrapiramidais, que também pode ser um complicador. Por exemplo, a risperidona, que é muito popular hoje, ela tem uma meia-vida de 20 horas, mas tem um alto risco de sintomas extrapiramidais. Já a ketiapina, tem um grau de sedação maior, mas tem um efeito curto. Então, nós temos que ficar atento às posologias, né? Se nós queremos um efeito mais intenso, temos que olhar rapidamente, olhar certamente o tempo de ação de cada droga dessa, né? A lanzepina, por exemplo, ela dura 30 horas, né? Então, é uma medicação bem longa. Então, dependendo do momento que você vai usar essa medicação, você pode retardar uma extubação, o paciente vai ficar sorolento, não vai cooperar com a ventilação não invasiva, não vai cooperar com a fisioterapia. Mas, por outro lado, se é um delírio extremamente imperativo, ele precisa ser tratado. Pode passar. O próximo, então, o próximo mostra também as outras medicações mais convencionais que vocês conhecem, né? Que é o aloperidol, por via oral tem várias formulações, e o aloperidol injetável, que a recomendação hoje é o uso intramuscular. Mas percebam que ambos têm um baixo risco de sedação ou do controle do delírio, mas têm um alto risco de sintomas extrapiramidais. Andando um pouquinho mais, vamos agora discorrer sobre os agentes farmacológicos. O que a gente tem hoje disponível, né? É o midazolam, que tem todos esses problemas relacionados ao delírio, mas é o que é extremamente usado. Você vai nas UTIs, você vai com a expressão normal, mida e fenta. O propofol, que também é bastante usado. A desmedetomidina, que está entrando devagarinho aí nas UTIs. Alguns usam mais. A desocetamina, hoje também, nós usamos muito anestesia como dose subanestésica, em doses mais baixas, para controle da dor, para reduzir o opioide, para reduzir o midazolam. O etomidato, que é recomendado não para infusão contínua, porque ele pode causar problemas de depressão na suprarenal, mas é usado para intubação. O tilpental, que foi muito usado no passado para controle de hipertensão intracraniana, mas é uma droga que tem potencial, efeito negativo hemodinâmico, mas bem titulada, eventualmente, ela pode substituir o propofol. Ela pode substituir o midazolam, numa situação, vamos chamar assim, que não haja um outro agente hipnótico. E, por fim, os opioides, que nós estamos acostumados com o fentanil, em UTI, mas existem outras possibilidades de uso que eu vou mostrando. Bom, os receptores, por que essas drogas podem ser associadas? Porque elas atuam em diferentes receptores. Por exemplo, a cetamina, que hoje é uma cetamina, como nós temos no Brasil, a desocetamina, que é a S-cetamina, ela é muito mais potente que a cetamina comum, com a racêmica. Hoje é uma forma, são dois enantiômetros, então é a fórmula S. Então, ela é muito mais potente em ligar nesses receptores o glutamato, NMDA, do sistema nervoso central, e por a dorsal da medula, onde ela provoca analgesia e sedação. E essa S-cetamina provoca muito menos delírio do que a cetamina ou a ketamina racêmica que a gente usava há uns anos atrás. E hoje é usado em anestesia, desde o começo da anestesia, para reduzir, no conceito de anestesia, a analgesia multimodal, para reduzir os opioides. Então, nós podemos empregá-la junto, por exemplo, com o meso de azepínio, para reduzir a dose de meso de azepínio, ou de propofol, ou mesmo de fentanil. Já o propofol, mesmo de azepínio e o tipental, eles se ligam aos mesmos receptores gabaérgicos no sistema nervoso central. Então, são agonistas. Já a dex, ou a dex-medetomidina, ela atua em receptores diferentes. E vários trabalhos mostram o seu efeito particular, tanto na redução de dor, como sedação e também no controle no delírio agudo. Já os opioides atuam em receptores específicos e os blocadores neuromusculares ligam-se em receptores da ceticolina na placa motora. Vamos lá? Bom, rápido, assim, só para vocês entenderem o contexto, aí está, então, onde atua a acetamina, que é o mesmo receptor do magnésio. Então, tanto o magnésio como a acetamina, eles podem controlar a dor, eles podem ser usados, como a lidocaína também, mas a acetamina, ela atua nesses receptores no sistema nervoso central, mantendo esse sistema sem ação do glutamato, impedindo, então, a transmissão de impulsos. É claro que o efeito analgésico, ela é intenso também, e esse efeito subanestésico, como eu falei, na dose de 0,2, 0,3 miligramas por quilo, ela é bastante efetiva no controle da dor. Vamos andar um pouquinho? Já o alfa-agonista, é importante vocês entenderem, que eles atuam em receptores pré-ganglionários, então, eles reduzem a liberação de catecolaminas na periferia, reduzem o dry do sistema nervoso simpático. Por outro lado, no sistema nervoso central, eles provocam diminuição da ansiólise e sedação. Quais são os efeitos colaterais? Pode diminuir a frequência cardíaca, pode levar para a radicardia, principalmente, e hipotensão arterial. Ah, mas o meu paciente está hipotenso, eu posso usar o alfa-agonista? Pode. Eles são receptores distintos, né? Eles atuam no pré-receptor, no receptor pré-ganglionário. Já as drogas atuam na sinapse posterior. Então, pode ser usado, mas não sei que o paciente esteja muito hipotenso, precisando de drogas, doses elevadas de noripirifrina, vasopressina, que também atuam em receptores distintos. Então, é uma possível associação para evitar, então, para reduzir o consumo dessas drogas venosas comuns que nós estamos acostumados. ou outro receptores. Então, aqui mostrando onde eles atuam na dor, no corno dorsal da medula, tanto a dex como a dexocetamina, elas atuam nesses receptores. Claro que nesses pacientes não é uma dor intensa como um ato cirúrgico, mas tem um desconforto. E uma das causas de delírio, de agitação, é a dor, né? O desconforto está até retubado, está pronado, punção de catéteres, o desconforto da posição acaba levando aí um aumento do consumo de anestésicos. Então, o uso de analgésicos que atuam em outras locais pode ajudar, então, a redução de propofol, de bens de azepínico, de opioides e facilitar o desmame. São muito úteis substâncias para a gente ir desmamando os pacientes porque eles ficam calmos e a gente pode reduzir o midazolam e o fetanil bem mais tranquilamente. Bom, e por fim o receptor GABA, o receptor tetramérico, quando atuam os pésios de azepínicos e os barbitúricos no sistema nervoso central. O agente neuromuscular, todos vocês sabem, eles atuam bloqueando o impulso, através do bloqueio e a paca motora ou de acetipolina fixa para transmitir o impulso nervoso. Claro que o tempo de duração é diferente, alguns precisam mais de excreção renal, outros mais plasmáticos. Enfim, esse é o mecanismo de ação do sistema do relaxante muscular. Claro que quando a gente entuba um doente, um paciente com COVID, diferente de uma anestesia que muitas vezes a gente vai reverter o relaxante muscular, a gente mantém o paciente curarizado, sedado, e espera que o tempo vá eliminando essas drogas para a gente depois estubar, ou então vai infundindo continuamente, mantendo o nível de titulação. Existem aparelhos que medem o grau de curarização dos pacientes, são monitores periféricos que nós dão pequenos estímulos elétricos nos nervos e há uma movimentação da mão. Com isso a gente pode titular a quantidade de relaxante muscular e não precisa ser um relaxamento exceto em situações, por exemplo, de PIP muito alto, de manobras de recrutamento, uma curarização intensa. Claro que isso nem todas as UTIs não trabalham com esses monitores que isso é usado em centro cirúrgico para o anestesista monitorar o bloqueio o que facilita para ele a reversão e a estubação e a segurança de um paciente não se chamar de um termo como recuralizar e aí deprimir a ventilação. Vamos lá. Bom, como é que a gente pode associar essas drogas todas, os hipnóticos, os analgésicos, os relaxantes musculares. Muito bem, eles podem ser associados, como eu disse, de uma certa maneira e a indicação dos relaxantes, eu já adiantei um pouco, eles favorecem então o acoplamento da ventilação protetora que todos vocês usam, baixo volume corrente, ajustes do PIP, recrutamento, facilita a redução da pressão transpulmonar e a lesão do pulmão pelo ventilador, facilita a prono, a redistribuição da ventilação perfusão, melhora da oxigenação. Por outro lado, também, ele diminui o consumo de oxigênio, porque o paciente fica mais acoplado ao ventilador, o risco de barotrauma nos recrutamentos, evitando então as atletasias. Quais são os efeitos negativos? com receio de o paciente estar, por exemplo, percebendo que ele está encuradizado e sem poder se movimentar, nós acabamos fazendo uma sedação profunda. Aí vem a discussão do uso do BIS. Por outro lado, nós poderíamos também monitorizar o relaxante muscular, o que é, também precisaríamos de monitores, e treinamento das equipes. A questão da sedação muito tempo e muito prolongada, ela acaba levando também não só o aumento da incidência de delírio, porque o paciente fica mais tempo ventilado, mas também aumenta o tempo de reabilitação, pelo fato da paralisia muscular induzir, o que se chama de miopatia do paciente crítico. Bom, vamos lá? Bom, vamos falar rapidamente da dexmedetomidina, que é altamente seletivo, então, para os receptores alfagonista, ele é efetivo para esquemas de sedação em curta e longa duração, permite uma sedação mais superficial, melhor cooperação, e permite comunicação, comparado, por exemplo, ao midazolam e ao propofol, vocês conseguem se comunicar com o paciente, estão relacionados a menor incidência de delírio. Como eu disse, ele pode causar hipotensão, bradicardia e hipertensão rebótica, como ele está diminuindo a síntese de catecolamidas na periferia, uma vez suspenso, pode haver algum efeito rebote, mas não é muito comum a gente observar isso. Bom, aqui vocês têm algumas sugestões, né, que foi organizado por uma farmacêutica do Incor, a doutora Gisele, eu não vou discorrer sobre tudo isso, mas tem os bolos para usar, as diluições compatíveis, enfim, todas essas drogas que a gente usa para intubar, no caso aqui, para intubar, pode ser o propofol, pode ser o tupental, pode ser o tomidato, pode ser o midazolão e pode ser o diazepam. Todas podem ser usadas para intubação, dependendo do estado do paciente, claro. Lembrar que o tupental, ele é uma droga mais depressura, pode provocar mais de potenção arterial, depressão do miocárdio, a mais segura numa situação de instabilidade hemodinâmica é a etomidade. Mas, não tendo, eu posso reduzir as doses, por exemplo, do tupental e fazer sedal para o paciente de pento barco, uma dose mais baixa. Vamos lá. Aqui, por exemplo, os relaxantes musculares, né, todos que estão anunciados aqui, nós temos aqui no Brasil, claro que às vezes diminui um, aumenta o outro. Tem também o atracúrio, que não está relacionado aqui, mas, hoje fica centrado nesses agentes. O cisatracúrio, que é muito popular pelos intensivistas, o rocurônio, que ficou também muito relacionado à intubação, e o pancurônio. Se você não tem tempo, previsão, para intubar seu paciente, ele pode ser, usar o pancurônio, né, ele vai ter um tempo maior de eliminação, se o paciente for dializar, ele acaba sendo eliminado pelo processo dialítico, mas pode ser usado. Ou outra, succinocolina, principalmente para intubar. Não se recomenda o uso da succinocolina continuamente, por alguns efeitos colaterais, mas para intubar, por exemplo, eu estou com o estoque baixo de cisatracúrio, baixo de rocurônio, eu uso succinocolina para intubação. Deixo as outras relaxantes para manter o paciente relaxado. Bom, continuando um pouco, a seda analgesia, então, aqui nós temos a dexmedetomidina, a desocetamina e a lidocaína. A lidocaína, ela pode também ser usada como analgésico, nessa dose aí, nessa manutenção de 1 a 2 miligramas por quilo por hora. Associado, por exemplo, a qualquer um desses, principalmente a acetamina, porque a acetamina aumenta a frequência cardíaca e em pacientes, por exemplo, muito instáveis, eu posso usar a destrocetamina ou a acetamina para intubar, não é? Numa dose aí que está aí de 0,2, 0,4, 50 a 100 miligramas, associado a um relaxante muscular, você pode intubar o paciente perfeitamente. Você não tem outra associação, mas se eu tenho outras, a gente acaba associando. O magnésio também pode ser usado numa situação também para diminuir a dor, não é? Porque ele é agonista da ketamina. Claro que essas doses vocês têm que ter disponibilizadas na sua UTI em planilhas ou em, ou, por exemplo, afixadas em bombas de infusão ou em manuais ou em protocolos. e porque é muito difícil guardar toda essa quantidade enorme de drogas e a quantidade enorme de doses. Principalmente as doses de intubação que são as mais críticas porque aí nós podemos desestabilizar o paciente. Agora, a intubação de um paciente com COVID, em hipoxemia, ela também se recomenda que você não possa se ventilar por causa da dispersão do vírus. Então, tem que ser uma intubação com ele bem relaxado, principalmente se for o peso. Senão, há dificuldade realmente de se intubar um paciente que não está bem relaxado. Por isso, o relaxante muscular tem que ser usado para intubar. Bom, aqui são os opióides. Nós, hoje, no mundo intensivo, usamos o fentanil. Mas, existem outras opções, como o sulfentanil, o alfentanil, o remifentanil, a morfina e a metadona. No meu hospital, eu não tenho fentanil, mas eu tenho o remifentanil. O remifentanil, ele pode ser usado perfeitamente em manutenção. Aliás, uma das anestesias venosas comuns em anestesia é associar o remifentanil e o propofol. Com esses dois agentes, se faz uma anestesia perfeitamente. A vantagem do remifentanil em anestesia, é claro, é que ele tem uma eliminação mais rápida. A outra possibilidade são soluções de morfina. A solução de morfina, claro, todas têm efeito colateral, obstifação, etc., e outros, mas, numa situação que eu não tenho opióide, momentaneamente, eu posso usar solução de morfina continuamente, ou em bolos. metadona também, você pode usar vioral. O uso em analgesia, sedação e UTI é off-label, porque a gente usa a metadona para dor, principalmente dor crônica, mas pode ser usada também. O paciente que está em UTI, teoricamente, ele não precisa de uma dose excessiva de opióides. Por quê? Porque não tem tanto estímulo doloroso como tem um paciente cirúrgico. Então, nós podemos trabalhar com doses mais baixas e, principalmente, poder associar, fazer as associações. Com isso, a gente vai reduzindo a quantidade de opióides e, principalmente, de midazolam, que estão associados, sim, ao delírio e dificultam despertar, dificultam vocês desmamarem os pacientes para estupar. Bom, para ir terminando, uma das propostas para fazer uma intubação com sequência rápida, então, usar um sedativo. O meu paciente está instável, está potenso, está muito grave, eu posso usar a ketamina, 1 a 2 mg por quilo, ou o intumidato. ou propofol, ou midazolam, ou fentanil. Então, a ketamina associada ao intumidato, eu não tenho fentanil, não preciso usar o fentanil, mas eu quero usar o fentanil, posso também usar. Então, lembrar, quanto maior o número de drogas que eu uso para entubar, mais a chance de eu ter uma descompensação hemodinâmica. Posso também iniciar fazendo lidocaína, 1,5 mg na veia, diminuir os reflexos para entubar, e na sequência eu uso as outras substâncias. E uso um procador neuromuscular. De preferência, o rocurônio, respeitar ali os 2 minutos, 3 de tempo, e a sucinocolina, que é mais rápida. Aí eu não tenho nenhum deles. Não, vou usar o cisatracúrio, para entubar. Ok? Muito bom. Vamos lá em frente? Bom, então, na primeira escolha, eu tenho fentanil, de docaína, propofol, ou cetamina, ou etomidato, ou midazolam, ou sucinocolina, ou rocurônio. Então, depende do que eu tenho, eu posso usar um deles, ou dois deles. O paciente é jovem, está muito desperto, eu tenho receio dele sentir a entubação. Bom, eu posso usar a social etomidato, ou midazolam, para retirar um pouco a consciência. Ah, meu paciente está muito estável, não vou usar o propofol, usa cetamina, e assim por diante. Então, lembrar que a gente pode alternar, lembrando sempre, que algumas drogas, nós temos que sempre pôr um hipnótico, e um analgésico. A cetamina substitui, tanto como hipnótico, como analgésico. Então, é excelente para isso. medicações para a primeira escolha, nós temos aí, então, o propofol, em anestesia, a gente usa muito o alvo controlado, pega o peso, a idade do paciente, e são bombas específicas, com isso, a gente consegue reduzir a quantidade de propofol, principalmente associada a um opióide. Eu disse opióide, eu falei fentanil, mas pode ser o remfentanil, sulfentanil, na ausência do fentanil. Posso também associar a cetamina como complemento de qualquer um, ou do midazolam ou do propofol, como na escassez de um dos agentes, além do fato de me dar analgesia e sedação. e a dex, que também complementa o efeito analgésico. Eu não tenho, por exemplo, opióide, eu estou sem fentanil, eu posso substituir pela cetamina, pela dex, associada, por exemplo, ao propofol, ao midazolam. Porque o estímulo doloroso em um paciente entubado é muito baixo, quer dizer, existe, mas não é como um paciente cirúrgico. Vamos lá? Bom, uma das opções, só para ir terminando, é organizar nas bombas de infusão. Pode ter que ser classificado para facilitar a limpeza, mas é uma maneira de nós, rapidamente, nas trocas de plantão, muitas vezes se recruta a enfermagem que está sendo treinada e já vai direto para a UTI. Então, é fundamental que todos saibam bem como diluir as drogas para evitar excessos ou falta ou simplesmente overdose nos pacientes. Então, a questão de organizar as diluições de doses é fundamental na gestão hoje de uma UTI, principalmente de uma UTI que lida com o COVID. bom, para ir terminando, não é uma bem novidade, porque isso é usado bastante no exterior, que é o uso de anestésicos voláteis. Os pacientes, algumas vezes, principalmente aqui no HC, teve no começo, principalmente na primeira fase, ano passado, ficaram internados em ciência cirúrgica. E houve uma muita discussão do uso de ventilador, do equipamento de anestesia para ventilar os pacientes. É possível ventilar os pacientes, mas para usar um anestésico volátil, precisa dar um fluxo muito alto, né, nesse tipo de equipamento. Mas, hoje, existem dispositivos específicos para usar um anestésico inalatório. Claro, numa concentração mais baixa que o anestésico venoso. Nesse trabalho aqui, coreano, eles mostraram nessa meta-análise, fazendo alguns trabalhos na literatura, que o tempo de intubação é muito menor, porque o paciente vai despertar muito mais rápido, baixa incidência de delírio, e também existe uma grande discussão em anestesiologia hoje da proteção orgânica dos anestésicos eologenados. Pensando nisso, o próximo, esse é o aparelho que é usado no exterior, até o nome esquisito, o anaconda, mas é um filtro e dentro uma seringa. Não é necessário, por exemplo, usar um vaporizador, né, que a gente usa na anestesia, medir uma concentração. Como os anestésicos, pelo peso molecular, pelo número de avogados, a gente consegue calcular a concentração. Aliás, os anestesistas antigos usavam seringas, eventualmente, para gotejar o anestésico no circuito do ventilador em anestesia. Nós temos, assim, uma tentativa de construir isso, até porque, dependendo da necessidade, é um protótipo extremamente simples e conversei hoje até com o professor Marcelo Torres para a gente tentar idealizar isso, claro, no começo é tudo um estudo técnico, mas depois temos que pedir as autorizações, mas é possível um protótipo desse rápido usar anestesia inalatória. você faz uma tabela, coloca o anestésico, o questão do servo florano que seria o utilizado pode ser filtrado em um filtro de carvão, então a dispersão no meio ambiente ou a poluição que se discute muito hoje seria reduzida quase a zero e também uma concentração bem mais baixa. Bom, então, eu queria, então, terminar que a sedação e a analgesia fazem parte dos pacientes, dos cuidados críticos e devem estar na prioridade da rotina da UTI, da mesma maneira que a rotina do antibiótico, a rotina da droga basoativa, tem que haver sempre uma priorização, treinamento das equipes, um conhecimento básico da farmacologia e principalmente das deduições e das doses, né, está bem afixado estrategicamente as doses para entubar e as doses para sedar. Então, as escadas de sedação também são importantes, né, devem fazer parte da rotina a escada de RAS e a escada e o KSU para que a gente possa, então, acompanhar os pacientes, né. A seda da analgesia tem que ser individualizada e, claro, evitar a sedação profunda, principalmente com excessos de bens de azepínico e opioides e a utilização periódica, né, da farmacocinética dessas drogas todas, dose, diluições, efeitos colaterais e sedativos analgésicos. Eu queria agradecer muito, pode passar mais um, tem uma bibliografia anexada e eu queria agradecer mais uma vez, são pareceres da Sociedade Brasileira da Anestesiologia, da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Associação de Farmácia, de Farmácia Hospitalar, alguns do Up to Date e que espero que sejam úteis para vocês. Queria agradecer mais uma vez e muito obrigado. Obrigada, professor José Otávio, foi uma apresentação excepcional, gostaria muito de agradecer novamente em nome do conselho a sua presença e nós temos algumas perguntas aqui que surgiram e eu vou repassar para o senhor e a gente vai discutindo se surgirem outras, tá? Professor, a primeira pergunta é uma pergunta que etiapina piora o delírio? Não, não piora, eu acho que pelo contrário, a questão do delírio é identificá-lo e tratá-lo, porque a etiapina é uma droga antipsicótica, tem uma ação curta, mas é uma droga antipsicótica, nós usamos muito o delírio, eu trabalho muito com pós-operatório de cirurgia cardíaca e tem bastante delírio, né, os pacientes, então o que etiapina a gente usa, acho que não aumenta o delírio não, eu acho que o delírio é difícil de você terminar com ele, né, uma vez instalado, eu, nós usamos muito a 10-metredomilina, né, tem um efeito muito bom, ceda, reduz o delírio, a paciente fica cooperativo, consegue uma interação, né, e acho que é uma droga que a gente podia usar bastante. Tá ótimo. Outra pergunta, professora, é o seguinte, né, essa daqui é um pouco mais extensa, tá, na verdade é assim, o uso do BIS é muito comum na anestesiologia, né, então, principalmente para as grandes cirurgias, como cirurgia cardíaca, né, esse controle, né, do sedativo do paciente, né, esse controle do bloqueio que esse paciente está sofrendo, ele é muito comum, mas nós sabemos que nas UTIs em geral, né, e principalmente nessas situações, nessa situação que a gente está passando, onde muitas vezes leitos de UTIs estão sendo criados numa tentativa de manter esses pacientes com uma condição mínima possível, né, é muito mais difícil a gente ter o BIS, né, mesmo em UTIs já, que mais antiga, usa-se um pouco, usa-se muito pouco, né, então assim, sendo que esses pacientes, geralmente eles permanecem um longo tempo sedado, e também com o neurobloqueador, né, principalmente porque são pacientes que vão ser recrutados, vão ser colocados em posição de prona, que a gente sabe que tem um fado de SARA muito mais grave, né, como que poderia ser feito esse controle, uma forma um pouco mais adequada desse controle de seda analgesia e de neurobloqueio nesses pacientes sem o BIS, se tem alguma outra forma? Então, com o paciente, vamos chamar assim, profundamente necessitando uma curarização, como eu falei, prona, recrutamento, na fase mais aguda, nós não temos como evitar, uma sedação mais leve, que ele pode realmente estar curarizado e superficializado. Então, nós temos que usar as doses recomendadas aí nas diluições todas que eu falei. Como é que eu evito uma superficialização? São três drogas que realmente vão deixar o paciente acordar. Ou é midazolam, ou é propofol, ou é tilpental. Ah, e o aquetamina, cetamina. nessa dose subanestésica, eventualmente o paciente pode ter consciência, né? Agora, se eu associar, por exemplo, cetamina com midazolam, é quase certo que o paciente não vai acordar. Agora, o uso do gás, eu estou já me preparando para fazer o desmame da ventilação. o F2 melhorou, o F2 diminuiu, o PIP reduziu, eu estou num processo de desmame. Nesse processo de desmame, eu uso o RAS, porque aí eu vou superficializando, e aí os trabalhos que existem na literatura, eles mostram que o RAS, o problema é o seguinte, se eu não tivesse o curar, só o RAS resolveria meu problema. Porque o RAS de menos 5 é um bis baixo. O problema é que eu tenho. O paciente está curarizado, eu tenho certeza absoluta da dose que eu estou dando. Nesse caso, fica difícil realmente. Então, o que o médico fica preocupado, ele vai dar mais sedativo. Mas o paciente não está curarizado, não está. Aí eu uso o RAS. E o RAS é perfeitamente bate com o bis. Os trabalhos mostram que existe uma concordância do bis e o RAS. Quanto mais alto o RAS, o bis vai subindo também. Agora, o que eu posso recomendar é que se use realmente as doses recomendadas pela literatura. Não tem muito o que fazer. Tá ótimo. Professor, tem uma outra pergunta? Assim, o senhor praticamente já deu uma resposta, né? Que na verdade era o seguinte, o que tinha sido perguntado é assim, sendo que a ketamina, né, a cetamina, ela não tem um efeito, na verdade, de amnésia, né? esse efeito de sedação, ela faz uma sedonalgesia, mas ela não tem esse efeito de amnésia, se seria indicado usá-la junto com o bloqueador neuromuscular pra fazer a intubação, no caso de intubar o paciente. No caso de intubar, você usa uma dose maior. Uma dose maior e ela é muito interessante, principalmente se o paciente chega muito instável. Às vezes ele chega no PS, chega na UTI, já muito hipoxêmico, já instável, né? Às vezes até hipotenso. Aí, claro, se eu usar, por exemplo, Propofol, eu posso precipitar uma hipotensão grave ali, naquele momento. Eu posso usar uma dose até de 1, 2, 3 miligramas por quilo, tranquilamente. Eu consigo intubar o curário sem o paciente sentir. Agora, eu tenho alguma... Posso usar 1 ou 2 miligramas de vidrocaína previamente, porque ele vai potencializar para reduzir os reflexos relacionados à intubação. Então, eu pus aí algumas opções na telinha que eles podem depois usar, né? Combinar, né? É combinar. Porque, assim, nós ficamos muito fixados em três drogas, eu acredito, hoje, quatro, mas, Propofol, Indazole e Fentanil. Acabou esse aí e começa a dar um desespero, né? Exatamente. E é o que mais... É, e geralmente o que primeiro acaba, né? Porque vai ser aquele que vai ser usado, né? O que primeiro acaba. Exatamente. esse tem um receio que, né? Agora, Etomidato também é bastante interessante porque ele vai entubar. Se o paciente estiver bem estável, eu posso usar Etomidato e ketamina. Não precisa usar Propofol, Niumidazolano. Reserva o Propofol, Amidazolano para estar contínuo, né? Sim. Porque, às vezes, você usa uma ampola ali e já desperdiza uma quantidade grande de Propofol, né? Ótimo. Professor, mais uma pergunta em relação ao uso do bloqueador neuromuscular, né? O que a gente sabe é que, assim, o tempo mais prolongado de uso de bloqueador neuromuscular está mais associado com a dificuldade de desmano ventilatório também, né? Por conta de neuropatia associada à ventilação mecânica, miopatia associada à ventilação mecânica, aumento do delírio e assim por diante, né? Se existe, né, assim, dentro da doença da COVID, mais ou menos um tempo, não diria um tempo limite, né? Mas um tempo mais plausível de uso, onde a gente já começa a ficar mais preocupado, né, com os efeitos colaterais que esse neurobloqueador vai trazer do que o benefício em relação a ventilar o paciente. Eu acho que é o tempo clínico, entendeu? Porque, veja bem, se o paciente tem uma... tá melhorando o FO2, eu consigo baixar o PO2 dele, eu tô precisando usar pique muito alto, ele começa a se acoplar bem na ventilação, é o tempo que eu tirar. Aí que entram as drogas com a chumbãs, porque aí ele começa a ter, se eu superficializo com o midazolã e com o fetanil vai ter dificuldade de interagir, ele vai ficar mais deprimido. Mas se for, por exemplo, o Dex ou o Cetamina, principalmente o Dex, eu consigo tirar o desconforto e reduzir a curarização mais precoce. Claro, o relaxante muscular, quanto maior o tempo, pior. Todo mundo sabe disso, mas às vezes você não consegue. Em casos graves de COVID, fica aí uma semana ou mais, né, dez dias, precisando ser, ela curar, mas às vezes também o paciente agita porque ele não está com o nível de sedação ou analgesia adequado. E aí a gente carrega a mão no relaxante muscular. Então, antes de eu introduzir mais relaxante muscular, tem que olhar se minha sedação está adequada. Tá ótimo. Professor, mais uma pergunta que eu acho que essa daqui é meio para uma situação meio bem, bem de catástrofe, quase, né? Então, a pergunta é a seguinte, né? No caso de, assim, terminou todo, qualquer tipo de analgésico possível e eu estou já em uso de metadona por sonda nasa enteral nesses pacientes. Metadona? Metadona, é isso. Sabendo que a absorção da metadona, né, seria uma absorção gástrica e que poderia ser difícil da gente quantificar quanto que esse paciente está recebendo, se ela ainda poderia ser uma droga para ser usada quando o paciente está com neurobloqueio? Olha, ela pode ser útil, como eu disse, ela é off-label para usar em UTI, ela é usada para analgesia, para tratamento de dor. As pessoas, por exemplo, eu não tenho opióide, mas eu tenho hipnótico. E eu estou preocupado com estímulos dolorosos, eu posso usar. Eu uso na dose recomendada cada oito horas, doze horas, eu tenho pelo menos uma segurança que alguma analgesia eu estou oferecendo, né? Pelo desculpa, como eu chamo assim. É, se ele tiver com uma sedação adequada, né, do ponto de vista, né, de ser dado adequadamente, talvez a atividade dolorosa é menor, né? Por exemplo, eu acabei, meu hospital acabou o opióide, mas não tenho. Nada, nem remifedade, não tenho mais nada de opióide, que é raro também, acabar tudo, né? Só propofol, por exemplo, o somidazolam, sem nenhum opióide, é ruim. Aí, se não tiver nada, eu dou a ametadora. Mas, eventualmente, veja no centro cirúrgico, se não tem remifedadil, ou alfedadil, ou superfedadil, isso substitui o fetadil, né? Então, precisa olhar, direitinho, porque não é uma medicação, está disponível na UTI. Se você pedir esse subfedadil na UTI, não vai ter. Exatamente. O professor só tem mais duas, tá? Em termos de farmaco-economia, o uso de tilpental, fentemil e cisatracúrio é uma boa associação para pacientes em prona? Então, o tilpental, veja bem, ele ficou meio discriminado com o surgimento do propofol. Por quê? Ele demorava mais o paciente para acordar, dá mais estabilidade hemoditâmica, mas, vamos supor, eu não tenho propofol no meu hospital, acabou. Não tenho pinazolam, eu uso o propofol, eu uso o tilpental. Titulo o tilpental, ele é perfeitamente, ele vai me dar uma hipnose perfeita. Ele ficou muito abandonado à anestesia, porque ele demorava o paciente para acordar, ele estabilizava, mas eu, por exemplo, quando eu aprendi anestesia, não tinha propofol, só tinha o tilpental, que a gente usava. Eu falei que era a última, mas é a penúltima, só tem mais duas, mas são mais curtas, tá? Em relação à combinação, midazolam e fentanil, pode ser usado em uma única bomba de infusão, numa tentativa de economia? Tem evidência científica que restaude esse uso combinado das duas drogas? A gente não deve misturar, porque, às vezes, eu tenho que diminuir uma e aumentar a outra. A associação de drogas numa bomba só não é recomendada. Pelos riscos de overdose ou subdose, infelizmente, não é. Se não tem bomba de infusão, é melhor colocar numa bureta e titular. É melhor misturar. Tá ótimo. Outra pergunta. Pra ajudar no despertar do desmame ventilatório, qual antipsicótico tem mais evidência em ser superior? A respiridona, a ketiapina ou o lanzapina? A ketiapina é melhor porque ele é um efeito mais curto do que as outras, né? Então, eu acho que a ketiapina, eu tenho boa experiência com a ketiapina. Agora, se o paciente continua com delírio, agitado, com dificuldade, põe o dexte, 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 meditomidina, que ele vai ser melhor. Ótimo. Professor, e a última agora, né? Uma estratégia pra economizar bloqueador neuromuscular. Se existem situações específicas que a gente pode restringir, né? O uso pra apenas aqueles pacientes, ou se seria melhor mesmo a gente ter um uso mais aberto pra todos esses pacientes que estão em ventilação mecânica? Então, eu vejo muito numa estratégia protetora que nós baixamos muito o volume corrente, usa pipe alto e prona. e aí vou ter que usar uma sedação muito profunda e pode eventualmente provocar hipotensão, né? Mas é possível ser feita, é possível acoplar sem o relaxante muscular, mas eu tenho que titular bem os meus sedativos. Tá ótimo. Professor, então encerramos as perguntas, os questionamentos. Gostaria mais uma vez de agradecer muito, né? dizer que eu também fui muito contemplada com essa aula porque eu trabalho todo dia em sala de emergência e em terapia intensiva, então isso daí é uma coisa que não só é o nosso uso, mas muitas vezes é o nosso questionamento, né? Muita gente me liga perguntando às vezes, ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Então, eu acho que foi extremamente esclarecedor pra gente enxergar todas essas alternativas. Eu acho que momentos como esse, assim, de situações caóticas, de pandemia, situações mais de uma medicina mesmo, de guerra praticamente, são momentos que a gente tem que tirar também como aprendizado, né? Aprendizado muitas vezes de usar outro tipo de medicação, sair daquela nossa zona de conforto muitas vezes, e eu acho que é muito importante até pro crescimento profissional. Então, muito obrigado mais uma vez, professor, em nome de todo o conselho, em nome principalmente do nosso presidente, a doutora Irine Abramovic, eu agradeço mais uma vez pelo aceite do convite, e espero poder novamente tê-lo aqui com outras, em outras ocasiões. Eu que agradeço, Maria Camila, a sua presença, e fico muito honrado pelo convite. Espero ter colaborado aí com os intensivistas aí do nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqueles que prestigiaram, deixar claro que continua, né, tanto pelo YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, a apresentação, para aqueles que não conseguiram ver lá ao vivo poder, mais tarde, ter acesso à aula do professor José Otávio. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Um abraço. Obrigada. Obrigada.